Sim, eu estou aqui para... Tudo bem, Zanella? Tudo bom, Zanella? Tudo bom, gente? Tudo bom. A Zanella é um grande parceiro nosso. Até teve uns comentários, Zanella, que tem uns alunos aqui, uns participantes aqui do garagem que foram os teus orientando. Estão assim, ah, saudades do Zanella, meu orientador. Então, tem um pessoal que te conhece aí, no público. Ah, que bom. Já estamos online no YouTube. Então, novamente, sejam bem-vindos todos ao terceiro dia do garagem. Eduardo Nunes, contigo. Segue a ficha e eu vou me mutar aqui para não ficar falando. Então, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, estamos em nosso terceiro encontro. E, primeiramente, em relação às entregáveis já, parabéns a todos. A gente está controlando aqui um por um que está chegando. E, pelo que eu estou vendo, as nossas conversas, tanto com o Flávio quanto com o Cássio, já renderam algumas reflexões bastante pertinentes para os projetos de vocês. Espero que continue assim até o final do garagem. Acho que esse que é o nosso objetivo principal, né? Contribuir para o desenvolvimento de vocês, para que vocês consigam, pouco a pouco, ir consolidando, irem validando as hipóteses, irem implementando o negócio de vocês. E, hoje, a nossa conversa vai ser com o professor Zanella. Zanella, como o Pompere já adiantou, ele é um parceiraço nosso, professor aqui da Escola de Negócios, professor do IDEA. E, enfim, vai falar hoje sobre algo que a gente já deu algumas pinceladas no primeiro e no segundo dia, que é uma questão de problema, mas também vai puxar um pouco para o lado da segmentação de clientes. Então, o Zanella, como tu já é de casa, fica super à vontade aí conosco. e está contigo, está dominado. Tá certo, então. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Pompere. Obrigado, Matone. O Rafael, né? Chanin. E queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite que eu recebo. Também já é a terceira vez, ou quarta, que eu estou participando do Startup Garage. É uma oportunidade muito boa para quem está começando a pensar e empreender, para quem já está empreendendo, quer dar uma melhorada. Então, fico feliz de poder tentar contribuir para quem está trilhando esse caminho, que é um caminho muito interessante, muito cheio de desafios, mas também que é um caminho que traz para a gente muitos benefícios, muitas alegrias, porque nem tudo que a gente faz no empreendedorismo, que der errado, é tristeza para nós. Muitas vezes o que a gente erra também é um aprendizado, é uma maneira da gente aprender a olhar com outros olhos, olhar por outro ângulo. Então, acho que o empreendedorismo tem isso, e todas as ações voltadas para o empreendedorismo, e principalmente com a oportunidade do Startup Garage, eu vou estar sempre pronto para poder contribuir no que eu tiver condição de fazer. Bom, então, Eduardo, não sei se eu já começo direto, nós temos aí o tempo para a gente fazer essa participação. Eu vou falar, como o Eduardo tinha comentado, eu vou falar sobre o problema, e vou falar também sobre segmentação de mercado. Então, quero que vocês façam um acompanhamento comigo numa linha de raciocínio que eu vou trazer, que eu vou fazer com vocês aqui, para que vocês possam entender também a importância da gente pensar em segmentação, mas pensar da segmentação de uma maneira correta que vá efetivamente ajudar o negócio em si. Então, eu tenho uma apresentação que eu já vou partilhar a minha tela para a gente começar já a discutir, a trabalhar esse assunto. Deixa eu ver se eu tenho permissão aqui para partilhar a minha tela. E aí, dessa apresentação aqui, que é uma discussão do que as pessoas querem. Então, a gente vai falar do que as pessoas querem, e dentro dessa visão do que as pessoas querem, a questão do problema e segmentação de clientes. Então, o problema está relacionado não no sentido negativo, dá para falar, estou com um problema, não consigo conectar, que a internet queria ver o último episódio do Casa de Papel. Não é esse problema, é um problema mais matemático, é um problema naquela linha de que eu tenho que buscar uma solução para resolver esse problema. É uma coisa que a gente tem no dia a dia nosso e que, quando alguém enxerga uma solução que nos ajuda a resolver esse problema, a gente passa a ser cliente dessa empresa. Então, é importante que a gente faça, em primeiro lugar, uma visão daquilo que é uma empresa, o que efetivamente é uma empresa. uma empresa, um empreendimento, ele é um negócio, uma criação feita para resolver problemas. E esses problemas, eles são os problemas seus ou são problemas dos outros? Aí fica uma questão muito importante para quem começar a empreender, entender bem que a empresa, na verdade, ela não é criada para resolver os seus problemas. então, ah, eu não consigo emprego, ah, o emprego que eu estou hoje está me pagando muito pouco. Então, quem pensar dessa maneira, que uma empresa é uma saída para aquele emprego que você está insatisfeito, ou porque você nem consegue o emprego com a qualificação que você tem, você já começa errado. Porque uma empresa, ela não é para resolver os seus problemas. Uma empresa, ela nasce para resolver o problema das outras pessoas. das outras pessoas que não a empresa, das outras pessoas que não você, empresário. Aí você fala, ah, mas eu não posso usar também a solução da empresa. Pode também. Mas o importante, quando a gente está falando essa noção de segmentação, a primeira coisa é entender que uma empresa, para ter sucesso, para o empreendimento dar certo, ele vai ter que trabalhar na linha do entendimento que esse empreendimento, ele vive, se ele estiver resolvendo o problema das outras pessoas. Essas outras pessoas são os consumidores, são os clientes. Então, essa visão principal, eu vou ter sucesso no meu empreendimento, se eu focar na resolução do problema dos outros. Aí os seus problemas, você resolve quando a tua empresa, o teu empreendimento tiver sucesso e você, então, receber dinheiro suficiente para resolver os teus problemas. Eu vi que um problema aí do Pumpermeyer, algumas pessoas entraram depois, mas um dos problemas do Pumpermeyer é comprar uma Ferrari. Então, para resolver o problema dele, para comprar uma Ferrari, ele não vai criar uma outra empresa para concorrer com a Ferrari, para dar um nome, para ficar igualzinho, para ele resolver o problema dele. ele vai criar a empresa dele para resolver o problema de outras pessoas que precisam ter esse problema resolvido, e aí ele vai, então, nesta linha, ganhar bastante dinheiro para comprar a Ferrari que ele quer. Então, é essa a noção que a gente tem que fazer. E aí, as pessoas, quando começam, e olha que nem entrei ainda na parte de segmentação, que vai ser, a gente vai chegar a isso aí daqui a pouquinho. Então, se eu colocar na cabeça, para que eu vou abrir um empreendimento? Por que eu estou entrando no Startup Garage? Se a pessoa estiver pensando, estou entrando no Startup Garage para resolver o meu emprego, então, melhor nem continuar, melhor fazer um concurso público, procurar um emprego estável, porque empreendimento, como já foi falado por todos os outros que me precederam, que falaram aqui, não é uma atividade fácil, não é uma atividade que não tenha sabores, que você acaba errando, que tem que aprender. se é para resolver o teu problema, escolher o caminho errado, porque você não vai resolver o teu problema, você vai encontrar outros problemas na tua vida, no teu dia a dia, e você tem que saber que isso faz parte do empreendedorismo de uma forma geral, e é a tua habilidade em resolver os problemas é que vão garantir o sucesso do seu negócio. Então, eu queria trazer aqui, já que, para a gente deixar esse conceito mais estabelecido dentro do processo de empreendedorismo, é, ok, então, eu vou resolver o problema das outras pessoas, tá certo? Entendi, aceito, não acredito totalmente, acho que podia resolver o dos outros e o meu, mais para frente a gente vai ver que se tu ficar focado no problema dos outros e no teu problema, tu vai ser ultrapassado por um concorrente que vai estar focado só no problema dos outros e ele vai ser mais eficiente que você. Então, esse conceito ainda, a gente ainda leva um pouco de tempo para aceitar com facilidade, mas é o melhor conselho que eu vou dando aqui para quem quer empreender, focar no problema dos outros. Aí a pessoa pega e fala assim, ok, então eu vou pensar no problema dos outros e aí eu vejo que eu quero abrir alguma coisa para no ramo de alimentação, tá? Então aí a pessoa vai abrir alguma coisa no ramo de alimentação, meu negócio travou aqui, travou um pouco aqui, eu vou ter que sair da minha... Não, Zanella, Zanella, eu acho que quando está no Zoom é só com o mouse, clica com o mouse, deixa eu ver se... mas aí tu dificultou minha vida de uma maneira que eu estou com notebook sem mouse aqui. Ah, mas não tem nem mouse e nem mouse tracker ali. Eu acho que a flechinha não vai no Zoom. Aí, aí. Tá, eu vou entrar de novo, agora eu vou seguir o teu conselho aí. Vamos entrar aqui e compartilhar essa tela. Ah, está aqui embaixo, aqui embaixo, na setinha aqui. Foi. Obrigado, hein, Xanin. Bom, então, por exemplo, quando a gente vê uma empresa, eu quero resolver um problema na área de alimentação. Aí a pessoa fala, ok, né, eu estou vendo que as pessoas estão todas elas querendo comer uma coisa diferente, tal, o foodtruck aí está fazendo sucesso e a pessoa vê e fala, beleza, eu vejo as pessoas que estão querendo, está muita gente indo atrás de foodtruck e eu vou lá e eu vou abrir um foodtruck. E a pessoa, às vezes, quando ela vai abrir um foodtruck, o que ela consegue? Ela sabe o que é um foodtruck. o que é um foodtruck e aí ela fala que está, ela enxerga que isso resolve o problema de outras pessoas e ela acha que ela está capacitada a abrir o negócio porque ela enxerga o que é um foodtruck. mas a pessoa já começa errado porque ela sabe como é que funciona uma cozinha de um foodtruck, se é a gás, se é elétrico, se é com gasolina, como é que funciona. Ela sabe, por exemplo, que tipo de licença que tem que ter um foodtruck, onde conseguir, se são as mesmas licenças que tem que ter um estabelecimento, um restaurante. ela sabe essas coisas, ela não sabe essas coisas todas, então, com certeza, se ela for só por esse lado, o negócio já vai estar caminhando para o insucesso porque ele acha que entende alguma coisa, mas ele não entende. Ele só viu um foodtruck, viu uma porção de gente correndo atrás de foodtruck para comprar um alimento, um brownie. Uma vez fui num muito gostoso que fazia lá um churrasco com um hambúrguer com costela de 12 horas, uma maravilha. Aí do lado tinha um outro que fazia uns brownies muito bonitos, do outro fazia uns tacos. Aí a pessoa vai, eu vou inventar alguma coisa aí e vou fazer. Vai dar errado, mas aí a pessoa pega e fala, não, vou olhar mais dentro e vou aprender como é que funciona o foodtruck. Eu vou entender que o foodtruck, então, ele funciona, ele tem lá que é um fogão elétrico, pode até ter um fogão a gás metano ali, pode fazer as coisas todas, ele vai ter que ter um local para preparar os pedidos muito mais apertadinho, ele vai ver que ele tem que tirar duas licenças, uma lá na prefeitura, outra lá no bombeiro, outra não sei aonde, talvez até mais, que ele não pode parar em qualquer lugar. Então, agora eu sei como funciona o foodtruck e com certeza eu vou ter sucesso. Outro erro dele. Porque ele está fazendo ainda as coisas totalmente externas. Aqui me lembra muito o círculo dourado do sucesso, porque para ter sucesso no empreendimento, o que a gente tem que saber é por que que este foodtruck vai ter sucesso. Por que que esse foodtruck que eu estou abrindo vai ter cliente? O porquê é o mais importante. A casca, que é o como funciona, o que que é, a gente vê depois. Mas se eu não tiver a visão central de por que que esse empreendimento vai ter sucesso, não adianta eu fazer só porque eu sei como é que funciona, só porque eu sei o que que é. Então, eu tenho essa noção aí que às vezes as pessoas vão sempre na onda de outros. Aí vai foodtruck, vem uma poção de foodtruck, que é, mas não tem cliente correndo atrás. Tem, mas alguém entendeu o porquê, alguém fez, montou o primeiro negócio, os outros saíram atrás porque realmente esse porquê existe, mas não quer dizer que tu vai ter sucesso assim até o final. Aí teve aquele negócio de cerveja artesanal, aí todo mundo fazendo cerveja artesanal, porque tinha ali um nicho de mercado, uma parcela de mercado para consumir uma alimentação do foodtruck, para consumir uma cerveja artesanal. Alguns aí talvez se lembrem, com certeza talvez o Chanin, e se o Pomper já não tiver ido embora, as taunas de cachorro-quente que tinha aqui no Porto Aéreo. Estou aqui, estou aqui. Lembra as taunas de cachorro-quente? Que era um sucesso, tu não podia ir lá em call, tinha umas quatro, cinco, seis estacionadas, no Parcão também. Então, aquelas taunas de cachorro-quente, alguém entendeu porquê que aquilo seria um bom negócio, e as outras pessoas foram na aba. E na hora de ir na aba, o que aconteceu? O primeiro ganhou dinheiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, mas o centésimo não ganhou dinheiro. Mesmo porque ele nem sabia por que ele estava abrindo aquele negócio. Eu tive um, logo quando eu comecei a trabalhar assim, não, já tinha me formado, logo quando eu saí do mestrado, aí eu estava trabalhando com o pessoal, até trabalhava lá na Centec, aí tinha uma pessoa que participou de um daqueles processos de demissão voluntária, que a pessoa pedia demissão, ganhava uma quantidade de dinheiro grande, ele pegou, abriu uma lavanderia, e ele abriu a lavanderia e perdeu todo o dinheiro que ele colocou dentro da lavanderia, porque ele não sabia nem por que ele estava, só que ele estava vendo, as pessoas estão lavando roupa na rua, não estão mais lavando em casa, os apartamentos estão menores, vão abrir uma lavanderia, abriu num bairro que as pessoas tinham máquina de lavar roupa, não sabia nem o que ele estava fazendo, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu, porque ele sabia o que era, sabia, sabia como é que funcionava, sabia, mas sabia por que que ia funcionar, não, isso ele não sabia, isso ele não sabia, não quis saber, e tinha outros abrindo, e ele falou, vou abrir também, ah, mas hoje não tem cerveja artesanal? Tem, hoje não tem food truck? Tem, hoje não tem lavanderia automática, etc., tem, porque esses porquês ainda existem, mas esses porquês podem já ter representado grandes mercados consumidores, parcelas de mercado consumidor, e hoje podem ser reduzidos, aí eles podem continuar ainda sendo lucrativos para poucos, mas que esses poucos, sabendo exatamente o que estão fazendo, eles vão continuar tendo sucesso. então essa parte da segmentação de mercado, ele já vem também fazendo parte de um outro elemento que liga diretamente ao empreendimento, ao negócio em si, não existe eu fazer um negócio e depois buscar o meu segmento, não é assim que funciona, entender e falar de segmentação de mercado, como a gente falava no século passado, nos primeiros, ah, vou fazer uma segmentação de mercado, eu vou então segmentar por idade, por sexo, por renda, por escolaridade, isso aí é século passado, isso é muito século passado, porque a pessoa fala, não, então vou fazer assim, vou fazer uma fábrica de bonés e vou fazer, vou segmentar um boné de time, vou fazer boné do Grêmio, então quase metade, um pouco mais da metade da população de Fortalegra vai ser meu cliente, que eu já segmentei, que é metade, quase metade torce para um time, outra metade torce para outro time, então já vou ficar milionário, porque aí eu já vou, tem um baita do mercado aí de consumidores, aí que eu falo, não, mas espera aí, meu, tu está fazendo uma segmentação por quantidade de torcedores, mas tu sabe lá se teu boné, pessoa de 70 anos que também torce, vai comprar teu boné, tu sabe lá se vai ser uma coisa que vai ser moda frente lá ao sexo feminino, tu sabe, não, então vou colocar homens torcedores do Grêmio, aí já diminui um pouquinho, mas é muito, aí tá, ah, mas todos os homens, a pessoa vai fazer, vai querer ficar ostentando, vai querer ir na rua, não, então vou colocar a classe, então quer dizer, a pessoa está indo exatamente para o lado errado se for nessa segmentação de mercado por classe, por renda, por sexo, isso aí é uma coisa que a gente pode até ver o mercado potencial, mas não ter o segmento de mercado, o mercado potencial potencial está dentro, se eu fizer um produto, por exemplo, Viagra, Viagra, ele é um produto especificamente para o sexo masculino, de uma certa idade, de uma certa faixa etária, com uma certa renda, está ali dentro, então eu posso ter um mercado potencial, mas o que vai garantir é que dentro desse mercado potencial vão ter algumas pessoas que vão querer comprar um Viagra, vão precisar comprar um Viagra, então tem que olhar por esse lado também, tem que procurar quem é que vai comprar um Viagra, tudo bem que vai ser masculino, por exemplo, quem compra mais cueca no Brasil, homem ou mulher? Ninguém vai responder? Então vou responder, mulher, quem compra mais cueca no Brasil é mulher, porque o homem, como já falei em alguns lugares, o homem, ele acha que uma cueca, como vai dentro da roupa, ela pode ser usada até mais ou menos ela se desintegrar, quando se desintegrar, aí está tudo bem, não vou mais usar essa cueca, aí a mãe da pessoa, mãe, porque tia, madrina, não falam um absurdo desse, mas a mãe fala, olha, se tu for atropelado, não sei o que, tiver um acidente, aí vai te pegar e aí vão descobrir que tu está com a cueca rasgada, tu não vai passar, quer dizer, a pessoa sendo atropelada, sofrer um acidente, a preocupação dele vai ser se a cueca dele está rasgada ou não, não vai ser isso, pode estar até desintegrando ali, mas aí quem compra cueca no Brasil é mulher, porque é a mãe, é a esposa, é a tia, é a madrinha, que fala, vou dar um presente, meia já dei no ano passado, então vou dar uma cueca nesse ano para esse meu sobrinho aí, porque, né, então, essa noção que vai dizer assim, quem é o mercado consumidor de cueca? Homem. Quem é o nicho que eu tenho que fazer propaganda para comprar cueca? Mulher. Para mãe? Para esposa? Para avó? Para tia? Então, essas coisas que a gente tem que entender qual é o segmento que a gente vai atuar e o que a gente vai oferecer para esse segmento. Então, essa segmentação por número de ônibus, por faixa etária, isso não é segmentação, isso é mercado potencial. Então, se já tiver começado, tem 20 empresas de tecnologia no Rio Grande do Sul que trabalha com tal tecnologia que eu vou, então, explorar você fornecedor dessa gente. Cuidado lá, tem 20 potenciais clientes. 20. Então, não é assim. Ah, então, vou fazer um mercado de roupas caras, de joias, que tem uma classe A de Porto Alegre, tem lá 350 mil pessoas. Então, são 350 mil consumidores. Não, senhor. São 250 mil potenciais, clientes, potenciais clientes. Então, isso não é porque você vai vender uma coisa para a classe A, que você vai ficar milionário, nem mais milionário ainda, se for vender para a classe D e E, que a maioria da população vai ficar milionário, porque você segmentou. Ah, para o seu produto, é para quem? Classe E. Nossa, então, você vai ficar milionário, tem muita gente na classe E. Não, não é assim. Isso aí, a gente já vai começar a ver mais para frente. Então, vamos sair disso daí e vamos entrar já no século XXI. a gente consegue ter sucesso no nosso negócio se a gente souber o que as pessoas querem, porque a gente está resolvendo um problema das pessoas. É isso, todos os negócios, eles resolvem problemas das pessoas. Já falei que o problema não é aquele problema de desespero, aquele problema matemático. Então, a pessoa tem um problema que ela tem que ser resolvido e aí ele vai comprar um produto que resolve aquele problema. Por exemplo, eu moro na minha casa aqui e vou estudar num ambiente que antes era uma salinha de que ficavam as plantas, a iluminação é fraca. Então, eu vou pegar e vou fazer assim, não, eu vou aumentar, comprar uma lâmpada mais forte para colocar aqui, que eu estou com um problema que eu não consigo estudar aqui de noite, porque era um negócio que nem era para usar para estudar. Aí eu vou lá onde vende lâmpada, aí eu vou lá e compro uma lâmpada e coloco lá para iluminar. Então, eu resolvi o meu problema. Eu resolvi o meu problema. Então, é esse tipo de problema que eu estou falando. E quem é essa pessoa que foi comprar essa lâmpada que eu tenho que entender também? Outra coisa que a gente tem que colocar aqui, agora eu vou pedir a atenção de quase todo mundo que está aí, para uma afirmação que eu vou fazer, que está atrelado ao entendimento que as empresas têm sucesso quando elas resolvem os problemas das pessoas. Então, todos os produtos, eles prestam serviço. Todos os produtos, repetindo, prestam serviço. Uma pessoa, um ser humano, racional, só compra um produto para receber o serviço que esse produto vai nos fornecer. Outra coisa que eu vou colocar aqui. A gente não está na época da pré-industrialização. Na época da pré-industrialização, a pessoa, então, ela tinha que comprar alguma coisa para calçar, uma bota, alguma coisa para colocar ali. Aí tinha um artesão que fazia a bota, e aí, qualquer que fosse aquela bota que o artesão vendesse para ele, ele compraria, não interessaria muito para ele o estilo, design, material, conforto, porque ele não tinha como conseguir aquilo. Então, eu estou falando agora no século XXI, é que as pessoas têm muitas opções, e é nisso que a gente tem que ver. Então, muitos problemas das pessoas, não é, é preciso de um calçado. Isso era antes da pré-industrialização, é preciso de um calçado. Hoje, eu preciso de um calçado com mais alguma coisa, um calçado bonito, um calçado confortável, um calçado para corrida, um calçado para jogar futebol e em quadra de grama sintética, outro para jogar numa grama normal, outro para jogar em quadro. Então, é onde a gente está. Então, o problema da pessoa não é um calçado, o problema da pessoa não é, é preciso de um restaurante, é outra coisa. Feito isso daí, a gente, então, tem que levar uma proposta para esse consumidor. Então, ok. Então, a pessoa precisa, tem que resolver um problema e eu vou levar uma proposta. É o que a gente chama de proposta de valor. O meu produto, ele vai resolver um teu problema e para ele ter sucesso, eu estou levando uma proposta de valor. Ele tem uma proposta de valor. Então, vamos voltar aqui um pouco e eu já vi algumas pessoas sinalizaram que não entenderam, não concordaram muito bem com esse lance de produto presta serviço. tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um produto. Qual que é o produto, qual o serviço que essa, esse equipamento aí presta? Daniel, Daniel da Silva, está com o microfone desligado, Daniel? Daniel, qual que é o, qual que é o, o, o serviço que essa máquina presta, tu sabe? Lavagem. Lavagem de quê? Roupas, calçados, vestuários de caô. Acertou, né? Porque essa outra máquina aqui também é para lavar as coisas, né? Não é isso? Essa outra máquina é de lavar alguma coisa, está impresso ou serviço de lavar, mas não de roupa, para lavar pratos, né? Eu tenho vários colegas aqui, amigos e amigas, que falam que a máquina mais importante na casa deles é a máquina de lavar pratos. Quem não tem, não sabe a importância dela. Depois que a pessoa compra uma máquina de lavar prato, essa é a que não pode estragar, porque a roupa pode ficar suja, aí você pega, leva lá numa lavanderia e alguém vai lavar para você a tua roupa. Agora, se teus pratos ficarem sujos e a tua máquina de lavar prato estragar, não tem como meter na máquina de lavar roupa que vai quebrar tudo, mas tu não tem um serviço que, para tu levar aos pratos, cara, lavar. Tu vai ter que contratar o serviço de um outro ser humano que vai ali e vai lavar os pratos para você, alguém que vai fazer uma limpeza, uma fanchina, ou você mesmo vai ter que fazer o serviço de limpar os teus pratos, que é um serviço, tá? Vou colocar um outro produto aqui para ver se ele presta algum serviço, já... Por exemplo, esse aparelho aí, ele presta algum serviço? Deixa eu ver se agora escolhi uma pessoa aleatoriamente para me responder aqui. Natália, Natália Brito, Natália, está me ouvindo aí? Te peguei de surpresa? Desliga esse microfone aí me fala qual que é o serviço que esse negócio presta aí. Comunicação. comunicação, vai te deixar informada, né? Porque muitas pessoas falam que até prestam de serviço, mas é comunicação, diversão, entretenimento, né? Eu posso ter acesso a tudo isso, são serviços. Se uma pessoa está assistindo numa TV, um filme aí do Netflix, o que ele está fazendo? Ele está sendo entertido. Então, o serviço de uma televisão pode ser um entretenimento. Eu posso me interter indo num teatro, indo num circo, né? E aí vai ter uma pessoa prestando serviço de entretenimento. Não é para ir agora que com a quarentena não está liberado nem teatro nem cinema, mas depois eu poderia fazer isso. Então, a TV também ela presta um serviço. Todas as coisas prestam serviço. Então, eu tenho que entender que eu estou trabalhando numa linha da prestação desse serviço. Esse equipamento aí que eu acabei de mostrar, qual é o serviço que esse equipamento presta? Felipe Oliveira. Felipe, qual é o serviço que esse... Tu sabe o que apareceu aí agora, Felipe? Apareceu um relógio para mim aqui. Relógio? Olha que a pessoa tem um negócio antigo que ele acha que é um relógio isso. o que é isso aí, Felipe? Para mim, é um despertador. Ah, é um despertador. Qual é o serviço que ele presta? Ele presta... É um serviço de mãe, né, Felipe? É um serviço de te acordar para tu não perder a hora de ir para a escola, para tu não te acordar para um compromisso. Oi, oi, oi. Oi, oi. Meu microfone pode te mostrar. O teu powerpoint... Mas eu concordo com o serviço de mãe, viu? Acho que é... Acho que você está bem. Acho que você está bem. Exatamente. Então, assim, alguém que está fazendo um serviço para a gente que vai lá nos acordar, eu falo de mãe porque, assim, quem já foi criança e quem tinha que acordar cedo e quem tinha uma mãe, a mãe sempre brigava. Vamos levantar dessa cama aí. Hoje, a pessoa, então, valoriza mais a mãe dele, quando ele vê que ele está morando sozinho e que ele tem que ir num compromisso, que hoje ele é acordado por um equipamento que faz um barulho do cão para acordar ele, tirado de um sono. Antes, ele era acordado pela mãe, que, às vezes, era com carinho, às vezes, uma mãe dava um beijo para acordar no filho. Nem todas as mães ficam dando beijo em filho para acordar porque, ah, já saco também, né? A pessoa tem a hora de acordar, ou lá, já sacode, a criança lá, já acorda. Então, isso aí também presta o serviço. Vou pedir agora, tem mais um aqui, que é a questão... Isso aí é um serviço. Qual é o serviço que esse serviço presta? Deixa eu escolher alguém para me ajudar a responder isso daí. Vou ver aqui o... O Gonzalo Trajeiros. Qual é o serviço que esse serviço presta? entretenimento? Não, vou cortar o cabelo aqui. Vou cortar o cabelo. Vai interter? Vai interter cortando o cabelo? Eu já não posso porque meu cabelo está caindo. Mas um cabeleireiro presta que serviço? De beleza, estética, de apresentação, de deixar numa condição mais apresentável, mais... Então, todos eles estão prestando serviço. Não tem nenhum produto que não presta serviço. Não tem. Todos eles... Porque o produto que não presta serviço nem se cria no mercado. Eu comprei uma caixa de fósforo, nenhum desses palitos aqui, toda hora que eu fui acender o palito, ele quebrava. então ele não me presta serviço nenhum, vou jogar fora. Ou a pessoa vai lá e compra uma coisa num pobre coitado, um camelô, que é um camelô, aí ele tem lá um fone de ouvido igualzinho da Apple que custa 600 reais e o camelô está vendendo lá por 60 reais. Aí a pessoa leva aquele aquele fone de ouvido igualzinho da Apple, põe no ouvido, não funciona, e vai falar, mas a culpa do camelô não é do camelô. aquele equipamento do camelô que é igualzinho um fone de ouvido da Apple, só que ele custa um décimo daquilo, o serviço que ele te presta é de fazer você parecer com uma pessoa que gastou dinheiro num produto da Apple, é isso? Não vai querer ter um som igual da Apple, não vai. Então a gente tem que entender que todos eles estão prestando serviço. Se tu comprou para escutar um som bom, ele não vai te dar um bom som. Se ele não vai te dar um bom som, ele não está prestando um serviço para você, pelo menos o serviço que você espera. Então, para a gente falar de problema, para falar de segmentação, eu vou fazer mais um adiantamento nisso daí. Essa questão, por exemplo, de prestar serviço. Então, uma máquina de lavar roupas, ela presta serviço indiscutivelmente. mas se eu for entrar e propor um valor, o que a gente vai fazer de diferente? Qual é que vai ser o nosso diferencial? Lembra aquela frase anterior que eu coloquei que a gente não está na pré-industrialização, que a pessoa sonhava em ter uma máquina de lavar? Hoje a pessoa, ela não sonha só em ter uma máquina de lavar, ela sonha com mais alguma coisa que essa máquina de lavar vai poder dar para ela. Mais um serviço que ela vai prestar. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina de lavar, como essa que vai aparecer aí, que é uma máquina moderna, digital, com N programações, ela vai continuar prestando o serviço de lavagem de roupa, mas ela já está oferecendo uma outra proposta de valor. de repente, é uma máquina que eu vou poder programar, é uma máquina que ela vai prestar para mim o serviço de mostrar o quanto eu sou uma pessoa moderna, é uma máquina que ela pode ser econômica, ela tem lá uma programação eco, ela tem uma programação para tecidos impermeáveis, para lavar impermeável, ela tem lá, tem máquinas com esse formato que lave e seca ao mesmo tempo, então ela está prestando um serviço de que ela faz duas coisas ao mesmo tempo, casas pequenas, que não tem espaço para ter uma lavadora, então ela está prestando o serviço de lavar roupa assim, mas outros, os diferenciais e a proposta de valor que eu tenho colocado aí. Se eu for também nessa linha da máquina de lavar pratos, eu posso querer também mostrar, hoje em dia as pessoas estão recebendo as pessoas em casa, eu vejo uns programas aqui na TV a cabo, aqui no Discômero, Home Health, eu acho que a minha esposa gosta de ver, aí eu vejo os negócios de decoração lá, Ami ou Deixe, Vancouver, uns programas desses, aí a moda toda que esse programa lá, a pessoa quer uma casa com ambientes abertos, uma proposta aberta, o que é a proposta aberta? A pessoa vê a cozinha do indivíduo, então é uma casa, uma proposta aberta, aí a pessoa claro que vai querer que a pessoa veja a proposta, uma máquina de lavar mais bonita, uma máquina de lavar mais moderna, então isso é o diferencial que você pode então buscar um segmento que não quer só a máquina de lavar, ela quer uma máquina de lavar pratos, moderna, uma máquina de lavar pratos que combina com o seu estilo de vida, aí a gente já está caminhando para uma segmentação, essa TV aí eu coloquei só porque eu achei esse negócio aí na internet, que nem ao vivo consegue achar, mas hoje uma pessoa não quer uma TV para entretenimento, para informação, ele quer uma TV para ser entertido, mas olhar mais de 26 milhões de cores diferentes, isso, enxergar 26 milhões de cores diferentes, não existe ser humano capaz, porque se tu for pegar algumas pessoas sabem ver verde, amarelo, amarelo claro, amarelo escuro, laranja, cor de rosa, roxo, e deu, e tem pessoas nude, que cor é essa? É outra cor, então tem pessoas que tem lá, mas não chega a 100 cores diferentes, essa TV satisfaz isso, olha, tem 26 milhões de cores, é mais de 1.800 pixels, o que é isso? Ela está prestando o mesmo serviço, mas qual é o diferencial? Qual é o nicho desse produto? Qual é o segmento? Não, não, a resposta é rápida, é 120 hertz de resposta, então para quem joga joguinho na TV, essa TV assim, o tempo lá de latência é imperceptível, menos de 0,1 segundo, então quer dizer, tem um segmento para isso, tem uma segmentação, né, essas, as pessoas que também gostam muito dessa questão aí do despertador, né, que precisa, hoje a gente tem, mas só que ninguém usa mais esse equipamento, tanto é que o outro nem sabia que ele era um despertador, achou que era um relógio, porque hoje as pessoas usam até o próprio celular como despertador, aí põe lá o celular, mas o celular também tem que ser carregado durante a noite, então a pessoa pode fazer um produto que é um despertador, que ele coloca ali, carrega o seu celular, ele vai acordar com a musiquinha lá, que você goste, alguma coisa nesse sentido, ele está precisando do seu serviço, mas tem um segmento cada vez maior de pessoas que querem ter, né, um ou outro utilização para o telefone estar sendo carregado ali, e é legal, esse último também que as pessoas falam, mas tem como melhorar, porque cabeleireiro corta cabelo, hoje a gente não tem mais cabeleireiro, hoje o cabeleireiro, a gente tem salões de beleza, que aí eles vendem aquele serviço, não de cortar teu cabelo, te deixar apresentado, mas eles fazem um serviço também de fazer a pessoa se sentir mais bonita, para a pessoa se gostar mais, são bilhões de produtos, de tratamento, um que eu nunca entendi na minha vida, um tal de escova não sei o que definitiva, lá nem me lembro mais o nome, era o negócio, alisamento definitivo que tinha que fazer de tempos e tempos, então uma opção de coisas que são feitas porque eles estão repetitivamente cortando o cabelo, mas oferecendo outras coisas, então se a gente pegar todos esses produtos que foram colocados aí, que todos eles trabalham com uma questão de prestação de serviço para resolver problema, então, por exemplo, essa TV que está aí, esse monitor, que resolve problemas que hoje são pessoas que querem assistir um filme como se estivessem num cinema, com uma qualidade 4K, que é de uma tela de cinema, ou de um gamer, ela está lá, esse é o diferencial, aí eu vou fazer um produto porque eu vou resolver o problema, destas pessoas que precisam deste diferencial nesse produto, qual é o tamanho desse segmento, eu vou medir depois, e o segredo todo, então, até esse momento que eu quero falar com vocês, quando a gente está falando de segmentação, a segmentação não é feita de fora para dentro, então a segmentação, ela é feita de dentro para fora, você olha as pessoas que precisam ter um problema resolvido, que não estão sendo resolvidos, e aí você cria uma solução para eles, então, por isso que quando eu coloquei na primeira lâmina dessa apresentação aí, que as empresas, os empreendimentos, eles nascem para resolver o problema dos outros, é porque os nossos olhos têm que estar focados nos outros, esse outro se chama segmento, o segmento do qual eu estou atuando, eu não sei se vocês viram uma reportagem de uma empresa de Bento Gonçalves, que ela desenvolveu um equipamento que servia tanto água quente quanto água gelada, né, que era lá para vender para prefeituras, e aí eles tiveram um problema de vender esses equipamentos que as pessoas prefeituras não estão comprando e os empresários tiveram a ideia, saiu até no Jornal do Almoço, acho que de hoje, é de hoje, que eles transformaram esses equipamentos para ser dispensas de álcool gel, então, o que que eles fizeram? Se eles tivessem começado com aquela, ah, vou resolver um problema meu, então vou fazer uma máquina de água gelada ou de água quente, porque às vezes quero tomar um chimarrão, aí nunca tenho água quente, então se tiver uma máquina dessa aí que me dê uma água quente, aí vai ser ótimo, não, ele talvez tenha começado assim, mas o que que aconteceu é que até virou uma reportagem no Jornal do Almoço, porque ele está focado numa necessidade de mercado hoje, não só de Porto Alegre, não só do Rio Grande do Sul, porque tu levar uma máquina que fornece água quente para o Rio de Janeiro, a pessoa vai falar, mas pelo amor de Deus, que idiotice é essa para colocar, para que que alguém vai comprar, que prefeitura vai fazer o negócio, a pessoa vai levar para o Nordeste, então vai rir mais ainda do que um carioca, agora se tu levar uma máquina dessa que fornece álcool em gel, ao você pisar num pedal, ele dá lá, você não tem que tocar em nada, cai na tua mão um álcool em gel, aí o consumidor de Porto Alegre, o consumidor do Rio de Janeiro, o consumidor de Salvador, vai ver uma grande utilidade, porque ele é um problema deles, é um problema porque ele tem que estar então com as mãos limpas, e é isso que a gente tem que entender, não é o produto, ele não é, quando ele é criado, ele não é criado para ele procurar o cliente, o cliente vai dizer qual é o produto que tem que ser criado, o produto ou o serviço, lembrando que todos os produtos, todos os serviços, eles prestam, todo produto e todo serviço, eles prestam serviço, todos, isso aí já dei vários exemplos, um martelo, ah, um martelo não presta serviço, não presta sim, é um serviço de você pregar um prego na parede para você pendurar um quadro, porque bater um prego na parede com a mão não dá, pegar lá aqueles martelo de carne, não dá também, que aí, ou com a sola não dá, então martelo presta serviço sim, então vamos por aí. Bom, agora, a gente se encaminha já para o final dessa nossa conversa, eu vou deixar para vocês aqui um instrumento para como é que faz isso, tá? Então vamos falar de empatia, palavra mais ouvida nos últimos, pelo menos, seis anos, cinco anos de empreendedorismo é empatia. empatia, você tem que ter empatia, tem até um instrumento que chama o mapa da empatia, então empatia é o segredo, é você se colocar no local do cliente, no local do teu consumidor, para você entender esse cliente e esse consumidor, para você formatar a tua empresa da medida que é necessário para resolver o problema desse cliente. Então, esse exemplo desses dois empresários de Bento que mudaram a máquina de servir água quente para a pessoa tomar lá o chimarrãozinho, chimarrão dele lá, para uma máquina de dispensa de álcool gel, e essas pessoas fizeram muito bem esse exercício do mapa da empatia, eles falam, as pessoas estão tendo o problema não de tomar o chimarrão, porque o chimarrão, inclusive, tu nem precisa mais de uma máquina de água quente, que não é nem para dividir o teu chimarrão com os outros, então tu faz o teu, enche lá uma garrafa térmica de água quente que dá o suficiente, agora se tiver dez pessoas tomando, aí sim, vai precisar de outra garrafa, então não é mais o problema, então empatizando com as pessoas, o que acontece? Não, vamos fazer uma máquina que precisa disso. Então eu vou falar para vocês como é que se faz um mapa da empatia, um mapa da empatia, eu acho que algumas pessoas que falaram antes, eu andei assistindo outros vídeos aí de outras pessoas que já falaram aqui na Startup Garage, dessa questão da persona, então se eu quiser identificar um mercado e criar uma proposta de valor para esse mercado, o que eu tenho que entender é como é que são essas pessoas, esse material, esse de persona, isso aí é achado com facilidade na internet, no programa que vocês vão fazer do Startup Garage, vai ser dado isso para vocês fazerem, mas eu aqui não quero nem ensinar como faz, eu quero mostrar para vocês uma aproximação do nosso potencial cliente para que a gente entenda o que é um problema na vida dele e o que a gente pode entregar para resolver aquele problema, então a gente vai começar sempre, não agora, isso aqui é só uma demonstração, fazendo um perfil de uma, de um persona, de um representante, de um grupo de consumidores que eu quero atingir, e aí geralmente a gente com esse material a gente pede para a pessoa criar um persona, como é que ele se parece, tem algum nome, aí eu peguei essa é da Lúcia Miranda, aí eu desenhei a Lúcia Miranda, na verdade eu peguei isso também da internet, mas o bom é você desenhar, você fazer essa construção de abstrair para pensar, coisa que você fazia quando era criança, desenhava uma coisa lá, mostrava para a tua mãe quando tinha cinco anos, ela falava, nossa, que coisa legal, e a gente vai perdendo isso, cada vez que a gente vai crescendo, os outros falam que a gente desenha mal e a gente vai parando de desenhar, fora os artistas, naturalmente, fora aquelas pessoas que têm o dom, vai fazendo, mas o fato da gente desenhar é uma maneira que a gente coloca o outro lado do cérebro para trabalhar, não o lado analítico, mas o lado criativo, que é o que a gente precisa, então desenha aí essa Lúcia Miranda e vai começar assim, pensa, quais são as características dessa persona que é um representante de um potencial mercado meu, de um segmento que eu quero explorar, ela tem 25 anos, como é que é a vida dela, é uma mulher, isso aqui é uma criação, é uma mulher, ela estuda nutrição, trabalha como recepcionista de uma academia de musculação ali na Benta, é solteira, mas está namorando meio firme há três anos com um colega de faculdade, eu não sei o que é esse meio firme, mas está namorando meio firme, falar um pouquinho mais, que agora eu estou me aproximando dessa pessoa, ela gosta de praticar esportes, prefere atividades ao ar livre, tem dois gatos, não curte fast food, adora acordar cedo, leio livros de ficção científica, odeia ir a shopping e tem medo de avião, então o que eu estou fazendo? Ah, mas você está criando, assim, eu estou criando uma pessoa que faz sentido, se ela estuda nutrição, muito provavelmente, ela não vai gostar de comer fast food, então eu já estou começando a enxergar essa pessoa, eu estou fazendo um primeiro exercício de criar essa pessoa, ela tem dois gatos, porque a maioria das pessoas não está mais querendo ter filho, está querendo ter animal, porque um filho é muito caro, paga faculdade, escola, inglês, matação, então eu tenho logo uns cachorros, uns gatos aí, que eu já vejo muitas pessoas, de vez em quando, agora não, porque está fechado esse shopping, ainda bem que reabriram agora, aí você vê uma pessoa lá com um carrinho de bebê com toalha, tem um cachorro lá dentro daquele negócio, então tá, então vamos fazer uma coisa mais moderna aí, é uma pessoa que gosta de acordar cedo, não gosta de nutrição, tem que acordar cedo, gosta de livro de ficção científica, então eu já consegui sair daquele negócio de do meu produto tem que servir para alguém, não, eu vou ver quem são esses alguém que eu posso criar ou endereçar o meu produto de uma maneira mais eficiente, aí vou para o outro lado ali, que são os objetivos, onde ela pretende chegar, o que ela pretende conquistar, o que ela vai trazer felicidade para ela, o que vai trazer felicidade para ela, começa a colocar algumas coisas aqui, sonha em ter seu restaurante, onde possa experimentar novas combinações de ingredientes, quer se formar, ter dois filhos, Joaquim e Ana, a pessoa já escolhe, antes de namorar, não tem nem namorado fixo, aí está mais ou menos firme, já tem os nomes dos filhos, se tiver duas gurias, não sei como é que vai chamar a guria de Joaquina, provavelmente não, quer comprar uma casa com jardim, num lugar seguro em Porto Alegre, felicidade para ela é poder viver numa sociedade sem violência, poder caminhar pelas ruas sem medo, e que Porto Alegre volte a ser a cidade tranquila da sua infância, onde ela brincava na rua com as suas amigas. O que eu fiz aqui? Estou falando de segmento, estou falando de empreendimento que dá certo, então eu estou usando nessa parte da minha segmentação, será que tem pessoas com um perfil parecido com esse aqui? Será que eu tenho outras pessoas assim? Então eu posso fazer, isso é um primeiro passo que é dado, depois eu vou procurar ver se tem. Olha toda a diferença de criar um negócio, porque eu vi que tem um foodtruck e está cheio de gente atrás do foodtruck comendo. Eu não estou indo atrás do foodtruck para ver o que ele faz, ah, ele faz hambúrguer, eu vou fazer pizza ou vou fazer pastel. Não, eu estou indo lá para ver quem é essa pessoa que está no foodtruck. Qual é a roupa que ela está usando? Qual é o hábito? E aí eu vou entender essa pessoa, eu vou entender esse segmento, e aí eu vou fazer uma proposta de valor. Eu não vou atrás do foodtruck, eu não vou atrás de uma cervejaria artesanal para ver como é que é, eu vou olhar quem é que toma cerveja artesanal, qual é a faixa etária, por que que toma, eu vou estar trabalhando e não estou falando quantos anos tem, qual é a classe social, qual é a renda, a escolaridade, porque isso aí já caiu há muito tempo. Eu estou falando aqui algum professor aí de março, você pode até ficar chateado comigo, mas, por exemplo, as pessoas compram as coisas não é de acordo com a quantidade de dinheiro que tem para comprar, não. a pessoa, às vezes, compra aí um iPhone 5 em 24 vezes, porque ela tem a necessidade de comprar um iPhone 8, 10, o número que for, porque tem que comprar, então não é uma coisa racional, mas por que que essa pessoa, eu tenho que conhecer o perfil dessa pessoa, não a classe social, eu falo, pô, mas tu comprou um negócio em 24 vezes, esse iPhone 10 não é para quem está na classe B e A, eu quero falar, e daí? Eu quero satisfazer um desejo meu, um desejo, não tem que satisfazer só minha necessidade, eu quero necessidade e desejo. Então, eu estou começando a compreender essas pessoas. Depois disso, a gente tem essa outra etapa, que é justamente fazer o construto de trabalhar aí com os post-its para pensar como é que é a vida dessa pessoa. Aí eu vou fazendo, pegar aí os post-its, ela prepara a comida do dia dela, ela toma um banho, a pessoa dá comida para os gatos, tem gato, vai ter que dar comida, separa o material das aulas, ela estuda, faz faculdade, lá está fazendo nutrição. Eu começo a colocar vários post-its, ela cozinha as refeições dela, ela é nutricionista, ela não gosta de food truck, de food truck não, de fast food. Cozinha as refeições, separa as roupas para lavar, vai para o trabalho, vai para a faculdade, leia um ou dois capítulos do livro lá de ficção científica, liga para o namorado, entra nas redes sociais, entra muito nas redes sociais, então pode colocar dois post-its aí, almoça, janta, vai dormir, aí ela fala, puta, não liguei para minha mãe hoje, então coloca algumas coisinhas, você vai colocando a opção de post-it da vida dessa pessoa. Então você está saindo aí para começar a achar um valor para entregar para essa pessoa. Aí você pode pegar também, depois que você pega, você junta todos esses post-its e começa a fazer, aí você chama, essa pessoa acorda e começa a fazer tipo uma jornada ou a trilha, a trilha da pessoa, ela acorda, ela vai ali, ela cozinha as refeições, a primeira coisa, ela já vai cozinhando, a pessoa dá comida para os gatos, ela prepara a comida do dia, ela separa o material das aulas, ela toma banho, ela liga para o namorado, ela separa as roupas para lavar, ela vai para o trabalho, ela entra nas redes sociais, chegou no trabalho, tem que entrar nas redes sociais, ver o que está acontecendo, lê um ou dois capítulos, deve ser estagiária. Almoça, liga para a mãe, vai para a faculdade, a primeira coisa que faz que chega na faculdade é entrar nas redes sociais também, ela vai jantar, vai dormir, aí você agora, você já está se aproximando de alguém para quem você vai entregar um valor, de alguém que você vai enxergar que talvez não está sendo satisfeita da sua maneira, da maneira perfeita, com que já existe aí. Você pode trocar isso também, ela não janta agora, primeiro ela chega em casa, ela liga para a mãe, já janta, e depois que ela vai para a faculdade, porque aí ela se lembra que lá não tem nenhuma comida boa, vai chegar lá, vai entrar nas redes sociais, vai dormir. E aí o que eu queria passar para vocês era justamente isso. Era passar para vocês essa noção de que se eu estou falando de segmentação de mercado, não é num livro que vocês vão pegar essa segmentação de mercado, não é com os outros falando para vocês qual é a segmentação, muito menos olhando para outras empresas e copiando delas. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês, é mais uma provocação, é colocar para vocês essas questões todas aí. E agora estou aqui para a gente falar um pouco de... para poder responder vocês aí, poder... enfim, conversar um pouco com vocês aí. Acho que a Eduardo assume um pouco aí para dizer como é que vai funcionar agora. Pode ser, Edu? Eu peguei no YouTube, já tem uma pergunta preparada para ti e depois ali o... O Pizzer... Largou uma pergunta que é bem parecida, né? Que eu acho que resume a pergunta anterior, que é... Como é que faz para elaborar uma persona num caso B2B? Exatamente. É que a gente tem que pensar. Você pode pensar, por exemplo, numa empresa que ela tem também as necessidades dela. Ela tem aquilo, num B2B, por exemplo, se você vai prestar um serviço para um hospital, quais são essas necessidades desse hospital? Então, você tem que entender esse B2B, o business, como também na mesma linha que você pensa uma persona em termos de ser humano. Então, vai ver quais são as necessidades, como é que ela satisfaz isso, qual é a tendência, por exemplo, desse mercado, o que ele vai precisar. Se esse... Eu estou usando o exemplo do hospital, mas pode ser qualquer um. Por exemplo, se o hospital, ele precisa ter todos os exames laboratoriais deles registrados durante cinco anos, então, é melhor ele fazer isso de uma forma digital. Como é que ele vai fazer isso? Qual vai ser o software que vai fazer isso? Qual vai ser a maneira de armazenar? qual vai ser a maneira, por exemplo, dele recuperar? Então, tu vai vendo todas as necessidades. Ontem mesmo, eu estava... Ou antes de ontem, eu estava... Porque esses dias que a pessoa está de quarentena, vê televisão, vê tudo quanto é bobagem que está assistindo. Mas tem coisa que não é bobagem. Então, veio lá da Universidade Federal de Santa Maria que uns estudantes fizeram um equipamento que você conecta a maçaneta da porta lá do hospital, que ele abre a maçaneta com o antebraço, ele não tem que meter a mão na maçaneta. E aí já está... É uma necessidade da figura do B2B Business Hospital que ele identifica com essa época de coronavírus aí, a pessoa metendo a mão ali numa maçaneta vai pegar um corona aí, metendo a cara, vai ficar ruim. Se ele não meter a mão, então, você vai vendo essas coisas. E pode ser também, se eu pensar dessa forma, eu tenho também muitas perspectivas, muitas perspectivas. Agora, ultimamente, foi uma necessidade de empresas, todas elas, se lançarem nas redes sociais para vender. Empresas que não podiam fazer, que nunca pensaram em fazer isso, ou se pensaram, era para daqui a alguns anos e tiveram que, da noite para o dia, fazer isso. Restaurantes, lojas, pequenas lojas de roupa, de tecido, tiveram que fazer. Então, eu posso ter a mesma linha ali. Só que, ao invés de eu desenhar uma pessoa, vou desenhar uma empresa, como é que são, que é muito complexo isso também. Não sei se eu te respondi, acho que sim. Acho que sim. Eu tenho uma dúvida em relação a isso ainda. Por exemplo, se eu estou pensando numa empresa, eu também poderia pensar a pessoa, o tomador de decisão dentro dessa empresa e fazer o mapa da empatia específico para ele? Olha, a princípio, isso daí você só poderia fazer depois que você tivesse a solução para essa empresa. Aí, quando você tiver uma solução para essa empresa ou para qualquer empresa, você tem que procurar esse tomador de decisão que tem o perfil de aceitar isso. Porque você vai saber que vai ter empresas que vão querer, de repente, se modernizar, que precisam se modernizar, que vão querer. Então, você vai procurar aquele tomador de decisão e fala, não, eu quero isso, eu quero informatizar esse meu setor. E tem aquele outro, não, vou deixando. Enza nela. Oi, fala. Não, não, eu achei a pergunta só para complementar, achei a pergunta boa, fiquei pensando, eu não sou muito fã de fazer assim, de fazer uma persona para o tomador de decisão, porque o cara pode sair, amanhã tem outro tomador de decisão que tem uma outra mentalidade. Então, é muito melhor você trabalhar com conceito e valores e, enfim, visão da empresa do que o valor e visão de uma pessoa específica. É claro que você tem que ter um mix desse contexto, porque na prática não existe empresa, são pessoas, as pessoas que tomam as decisões, mas... só um pouquinho, calma, minha filha deu um grito aqui. Mas eu não sou muito fã, porque é isso, de repente, você está fazendo todo um trabalho em cima de uma pessoa que, de repente, já não está mais na empresa. E daí, você jogou tudo por água abaixo, porque agora vai ter que remodelar todo o contexto para aquela empresa. Deixa eu lá resolver o problema. Ao encontro dessa pergunta também, a gente tem alguns cases no parque que trabalham muito bem com isso, com essa prospecção, com esse trabalho B2B, pensando em soluções para o B2B. E pegando ali o gancho do segmento médico que o Zanella trouxe, tem uma certa faixa com maestria ali no parque esse trabalho, que primeiro eles entendem muito bem qual o problema que eles resolvem, e amanhã a gente vai falar um pouquinho de proposta de valor, e eles conhecem muito bem a concorrência deles, e o diferencial da proposta de valor da solução que eles estão entregando. Então, no momento em que eles vão fazer uma abordagem para prospectar esse cliente, eles já olham direto para a dor do teu cliente, do que o cliente tem. Olha, esse problema que tu tem, eu resolvo com eficiência superior à que tu tem hoje, e com um preço mais interessante do que tu está gastando. Tu quer conhecer? Então, ele atacou já várias dores, e trouxe uma proposta de valor muito rica por conhecer o segmento, por conhecer muito minha problemática, enfim, por entender quais são os concorrentes que tem no mercado, e em quais pontos ele supera. Então, nas prospecções deles, é muito baixo o nível de pessoas que falam que não, eu não quero conhecer. Enfim, está saciando diversas dores que o cliente tem com uma solução, com uma proposta muito pertinente para aquelas dores. É que o Eduardo está correto, ele está trazendo esse outro conceito de dores que faz parte do mapa da empatia, não abrir o mapa da empatia, o mapa da empatia é bem exatamente isso que é esse teu diferencial, quando você entende qual é a dor, que geralmente a dor da pessoa está ligada àquilo que não está sendo satisfeito da melhor forma, que é onde tem oportunidade. Então, se, por exemplo, se eu pegar aquele meu outro exemplo ali, que a pessoa precisa iluminar um ambiente, ele pode iluminar um ambiente e tem várias possibilidades, ele pode comprar, hoje não é o mais, mas poderia comprar uma lâmpada incandescente, poderia comprar uma fluorescente, uma de LED, e aí qual é a dor dessa pessoa? É dela ser, estar num ambiente escuro? Sim, é uma dor. Agora, quando você trabalha com o segmento, aí tu vai ter aquele segmento, não, eu vou colocar a lâmpada mais barata que tiver, qual que é? a fluorescente. Aí o outro vai falar assim, não, mas eu quero uma coisa que eu vou gastar menos. Então, a dor, o que o Eduardo está trazendo, vai ser importante para vocês trabalharem, mas quando a gente for segmentar, eu tenho sim que conhecer a dor, mas eu tenho que conhecer também o que que essa pessoa, que eu acho que amanhã proposta de valor vai cair como uma luva na continuação do que eu estou falando. Que é exatamente isso, eu tenho vários segmentos, eu tenho vários segmentos, mesmo no mercado eu tenho vários, eu tenho pessoas que pensam diferente da outra consumindo o mesmo produto, então eu também posso fazer uma comunicação para esse, para efetivamente satisfazer essa necessidade, que é o nome mais antigo, de resolver a dor dessa pessoa, mas esse conceito do Eduardo é muito bom de trabalhar, qual que é a dor? A dor é que eu estou sendo satisfeito, mas não da melhor maneira. Outra pergunta aí, gente? Pessoal, temos mais perguntas, eu estou olhando aqui no chat, deixa eu ver aqui, no caso do cliente ser empresa, a atividade seria dos processos internos para saber o valor que o negócio gera. Rafael, tu quer fazer essa pergunta, eu não entendi exatamente o que que tu está perguntando aqui, tu queres fazer ela no microfone? Rafael? Rafael escreveu, não é? Ah, tá, fala, Rafael. Não, acho que já foi respondido ali, né, a questão do tomador e a questão do processo mesmo, eu acho que foi respondido no sentido de que se trocar o tomador de qualquer forma, se o negócio estiver agregado no processo interno, ele vai seguir e vai ter que retomar a questão da comunicação através de outra pessoa mesmo. Gente, deixa eu sair, só fazer um comentário final que eu não quis interromper o Zanella bem no início e acho que é legal porque, pessoal, a gente, desde o Cássio, nós estamos no terceiro encontro e o Zanella mostrou ali aquele círculo, não sei qual é o nome que tu deu, aquele círculo que tu falou do quê, do como e do porquê, que é o Golden Circle lá, a ideia do Golden Circle, e é super importante que o pessoal, e tu falou que é difícil às vezes de captar a ideia, e a gente vem batendo bastante nessa tecla e tu colocou muito bem ali no início que a gente vem com uma solução na cabeça pronta, que é o nosso o quê, que é o nosso, no caso aqui muitos, é um app, é um sistema web, só que eu tenho que entender, como tu mesmo falou, entrar nas nuances ali, que problema para aquele cliente específico que eu estou querendo resolver, talvez eu inclusive chegue em uma solução diferente da que eu imaginei lá no início, porque eu estou muito mais importado em ajudar o meu cliente do que enfiar uma solução goela abaixo, então isso é um conceito super importante quando a gente troca esse mindset de não, não é a minha solução que ele está comprando, ele está comprando uma resolução de problemas, ou está adquirindo, aí parece que a coisa muda e eu não me preocupo muito mais com a minha ideia inicial de projeto, mas sim com ajudar o meu cliente a ser mais feliz, a impedir que um problema aconteça, melhorar o tempo de execução de um processo, como tu falou, diversos tipos de problemas que eu posso estar enfrentando no meu dia a dia, então achei muito legal aquele início ali, acho que para mim é uma mensagem boa que dá para ficar nesse nosso terceiro encontro aí. Mas a Nela, vai lá Eduardo. Obrigado, desculpe, fala Eduardo, eu só queria agradecer as palavras aí também, do Xanin, de vocês, tu também, Eduardo, e esperar que eu tenha contribuído para o pessoal que está num processo, o processo aí do garagem, é um processo de desenvolvimento. e como o Xanin falou, eu acho que a primeira libertação que a gente tem que fazer com nós mesmos, enquanto empreendedores, é aquela mensagem do início, eu tenho que resolver o problema dos outros, é essa visão, então falar assim, ah, empatia, está faltando empatia, então vamos começar a exercitar isso, vamos ir para o lugar dos outros, porque a função do empreendedor não é ficar rico, a função do empreendedor é ele ajudar o desenvolvimento da sociedade, ele ajudar o crescimento da humanidade, então hoje, por exemplo, se a gente consegue, mesmo com essa pandemia toda, ter água na nossa torneira para lavar uma roupa, para lavar um alimento, para lavar alguma coisa com sabão para tirar essa corona, é porque alguém empreendeu para fazer uma máquina que pudesse, uma bomba que levasse água aí pela cidade inteira, para todos os prédios, então a gente tem que começar a fazer isso, falar, não, ele fez isso para ficar rico, não, ele ficou rico porque muita gente precisava disso, mas a nossa linha é essa, é pensar que a gente tem que fazer isso sempre com o olhar no outro, e se a gente conseguir satisfazer uma quantidade muito grande de pessoas é um duplo, uma dupla felicidade, a felicidade de ter ajudado várias pessoas e a felicidade também de ter ficado rico, então elas vão andar junto, agora se a gente ficar no erro, olha, vamos ser sinceros conosco mesmo, se a gente ficar naquele erro de que, não, eu vou fazer o produto, estou focado no produto, sei todas as funcionalidades, não é assim que funciona, a gente tem que sair do foco do produto, do serviço e para o foco do cliente, o que o hotel precisa, o que o hospital precisa, o que o outro precisa, quais são as dores, não sei até que horas, acho que já estou me ultrapassando o meu tempo, não é? Opa, quer falar alguma coisa? Não, perfeito. Então, Zanella, mais uma vez, muito obrigado, eu acho que o pessoal está falando que contribuiu, que está de parabéns, e realmente, mais uma vez, foi muito bacana, de novo, sempre seguindo a lógica, né? A galera que é veterana aqui no Garage, é por conta da boa avaliação, do bom feedback, então a gente sempre preza em manter esse pessoal conosco, quando eles estiverem a fim de contribuir com o programa. Então, mais uma vez, muito obrigado, foi show de bola, na verdade, foi a primeira vez que a Zanella participa do Garage, falando de segmento e de questão de problema, né? Normalmente, Zanella contribuiu com a dinâmica de finanças, é a parte mais contábil, então, Zanella, uma pergunta só, tem algum e-mail, algum contato que o pessoal possa te fazer algum questionamento, alguma eventualidade? Claro, pode deixar, tem o meu e-mail da PUC aí, né? que é o V Zanella, acho que eu vou escrevê-lo aqui, né? Posso fazer isso? Beleza, beleza. Aí todo mundo pega aí já, peraí que eu acho que escrevi errado. E aí é isso daí, se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, tá? Me sigam nas minhas redes sociais, que eu só tô com 12 seguidores, por favor, tá tendo medo, mentira, brincadeira, tá bom? Pode mandar um e-mail aí que eu respondo pra vocês aí. E os dois últimos pontos, só, pessoal, é que o Gui já postou no Face ali as instruções para os entregáveis de hoje, hoje muda um pouquinho a dinâmica com relação aos outros dias, então já tá à disposição de vocês lá, e acredito que, se não for ainda hoje, até o final do dia, amanhã nós já temos os advisors certinho, definidos, para todos os grupos, e aí muda um pouquinho a dinâmica também, amanhã a gente fala sobre isso, tá bom? Tá bom, e eu queria, antes de terminar, eu queria agradecer aos agradecimentos que eu acabei de ter aqui, de todos vocês aí, enquanto eu tava lendo aí agora, no Instagram, eu acho que o meu é Vezanela, que tá lá, quiser me seguir, mas eu tô brincando, tô disponível pra vocês aí, pelo e-mail, se vocês quiserem, tô aí, tá bom? Abração pra todo mundo, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.